E de boas não faça anunciar o evangelho para os pobres pecadores E de que dizem que Jesus quer salvar o oprimido e perdido pecador E de pregar o evangelho ao pobre e ao rico também E de pregar o moço e ao velho e dizer que Jesus Cristo em breve vem E de pregar o moço e ao velho e dizer que Jesus Cristo em breve vem Cristo está sendo esperado por todo aquele que aceitar a salvação E quem aqui não estiver preparado Jesus Cristo não dará o galardão E de pregar o evangelho ao pobre e ao rico também E de pregar o moço e ao velho e dizer que Jesus Cristo em breve vem E de pregar o moço e ao velho e dizer que Jesus Cristo em breve vem Quando Jesus Cristo aparecer Ó que prazer para os remidos do Senhor Porque sabemos que vamos morar eternamente lá no céu em santo amor E de pregar o evangelho e ao jovem e dizer que Jesus Cristo em breve vem E de pregar o moço e ao velho e dizer que Jesus Cristo em breve vem De quem são esses passos silentes onde vou sempre escuto rumores É Jesus que está sempre presente passeando entre nós com valor De quem são esses braços tão fortes que me amparam com tanto amor Eu vivia no vale da morte mas um dia Jesus me salvou Porque é meu bom Jesus que me amas tanto assim Reconheço que sou tão faltoso Mas Jesus ainda gosta de mim Porque é meu bom Jesus que me amas tanto assim Reconheço que sou tão faltoso Mas Jesus ainda gosta de mim De quem são essas mãos que seguram Minhas mãos e não deixam cair De quem são esses dedos que curam E aos demônios ordena saírem Quem será este ser poderoso Quem será este ser poderoso Que domina e transforma meu ser Ninguém tem sangue tão glorioso O sangue que Jesus tem poder Porque é meu bom Jesus que me amas tanto assim Reconheço que sou tão faltoso Mas Jesus ainda gosta de mim Porque é meu bom Jesus que me amas tanto assim Reconheço que sou tão faltoso Mas Jesus ainda gosta de mim De quem é esta voz que me ordena Ir além as ovelhas buscar De quem é esta voz tão serena De quem é este amor singular Por quem foi que estas mãos foram cravadas Por quem foi o seu brado na cruz Perdoando os que eu crucificaram Eu também estava ali meu Jesus Porque é meu bom Jesus Que me amas tanto assim Reconheço que sou tão faltoso Mas Jesus ainda gosta de mim Porque é meu bom Jesus Que me amas tanto assim Reconheço que sou tão faltoso Mas Jesus ainda gosta de mim Jesus 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 Jesus, Jesus, dou glória e canto a ti, Senhor Jesus, a igreja reunida canta e louva, a tua glória ao teu divino amor, orando a guarda-volta do Cordeiro, nas nuvens surge o nosso Salvador. Jesus, 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 dou glória e canto a ti, Senhor Jesus, 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 dou glória e canto a ti, Senhor Jesus, amar-te e servir-te fielmente, ensina a fazer assim, Senhor. Pois quando pra tua glória vir buscarmos, queremos estar prontos, ó pastor, Jesus, Jesus, dou glória e canto a ti, Senhor Jesus, 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 dou glória e canto a ti, Senhor Jesus, Jesus, mando teu espírito sagrado, verdade fonte de consolação, ungir o servo atento e dedicado, que em ti busque o batismo e salvação, Jesus, Jesus, dou glória e canto a ti, Senhor Jesus, 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 Apacentava Moisés o seu rebanho, dia e noite nas ovelhas a meditar, mas de repente no monte de Horebe, O anjo do Senhor ali se apresentava, povo forte, povo de Deus, povo de Deus, marchando firme, encorajado com a espada na mão, como quem já venceu, subiu Moisés para o monte do Senhor, A sarça sem chama de fogo se tornou, tirar as sandálias dos pés que a terra assenta, assim ouviu Moisés a voz do Criador, povo forte, povo de Deus, Marchando firme, encorajado com a espada na mão, como quem já venceu, eu tenho visto o clamor de Israel, então desci para livrar de Faraó, Sou Deus, sou Deus, sou Deus zeloso, poderoso e braço forte, sou Deus de Isaac, de Abraão, Deus de Jacó, povo forte, povo de Deus, Marchando firme, encorajado com a espada na mão, como quem já venceu, agora vai libertar a Israel, que no Egito sofre tão grande dom, Traz para a terra, traz para a terra, traz para a terra, que emana leite e mel, irei contigo, e serei teu condutor, Povo forte, povo de Deus, povo de Deus, marchando firme, encorajado com a espada na mão, como quem já venceu, Povo forte, a cada instante, quero ao teu lado, meu Deus está, não me desprezes, Deus me revele, pois quero sempre, teu nome honrar, Ovo esplandece, Deus de bondade, teu rosto lindo, teu santo olhar, nos meus caminhos, porque sozinho, sem teu amparo, eu não posso andar, Alegre ou triste, Deus poderoso, no meu trabalho, no meu labor, quero eu contigo, meu grande amigo, Em harmonia, sempre viver, povo esplandece, Deus de bondade, teu rosto lindo, teu santo olhar, Nos meus caminhos, porque sozinho, sem teu amparo, eu não posso andar, em tudo quero, pai de clemência, ser inspirado, no teu amor, Aqui na terra, contigo gozo, em teu amparo, em teu amparo, terminador, Esplandece, ó, eu não posso andar, em teu rosto lindo, teu santo olhar, nos meus caminhos, porque sozinho, sem teu amparo, eu não posso andar, Quero confiar em Jesus Cristo Certo de ouvir minha oração Vejo pela fé seu belo gosto Nele confiará meu ser Toma, ó Jesus, minha bebe irmã Guia-me com terno amor Crer, eu quero mesmo em aflição Tira todo o meu temor Toma em tuas mãos a minha alma Ó meu Salvador, sem mais tardar Cumpre em mim o teu plano divino Firma o meu ser em ti Toma, ó Jesus, minha bebe irmã Guia-me com terno amor Crer, eu quero mesmo em aflição Tira todo o meu temor Eu não posso ver o meu futuro Sei, porém, que a luz vai já raiar Hei de conservar-me sempre puro Toma, ó Jesus, minha bebe irmã Guia-me com terno amor Crer, eu quero mesmo em aflição Tira todo o meu temor Crucificado em triste agonia Tão puro e santo nos braços de uma cruz A hora nona daquele triste dia Imolado por mim morreu Jesus Jesus nasceu Jesus sofreu Jesus morreu Mas depois ressuscitou Subiu ao céu e à direita está do Pai Guardo o lugar lá pra mim, meu Salvador Três dias escuro Três dias escuros Assim ficou o mundo Aí o véu do santuário se rasgou E ali um sentimento profundo Tiveram os discípulos com a morte do Salvador Jesus nasceu Jesus nasceu Jesus nasceu Jesus sofreu Jesus morreu Mas depois ressuscitou Subiu ao céu e à direita está do Pai Guardo o lugar lá pra mim, meu Salvador Guardo o Mendoza Ele 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 Em voz bem alta Jesus Cristo exclamou E o Pai, ouvindo suas palavras Jesus ao Pai O Espírito entregou Jesus nasceu Jesus sofreu Jesus morreu Mas depois ressuscitou Subiu ao céu e à direita está do Pai Guarda um lugar lá pra mim, meu Salvador Irmão, tu que diz que ama Cristo Jesus Um dia pra ti prova vem Tu dizes que é crente, muito obediente Olha pra ti prova vem A fé que afirmas provado é também Cuidado irmão, sejas fiel Pra ti prova vem Pra ti prova vem Pra ti prova vem Tua fé renova Resiste a prova Negar não convém A Bíblia nos fala Pedro foi provado Ele não terminou bem Negou a Jesus Fugiu dele a luz Chegou logo o medo também O exemplo de Pedro O exemplo de Pedro serve a nós também Pra nunca negar E a Jesus confessar ali e além Pra ti prova vem Pra ti prova vem Pra ti prova vem A vida do Senhor Jesus A vida do Senhor Jesus se aproxima É tempo de Deus É tempo de constante estarmos em oração Todos os sinais Todos os sinais Vemos que estão cumpridos Ó te desperta E serve a Deus De coração Não te descuides Vai buscar Deus sem demora Vamos depressa Vamos depressa Pois o tempo Já chegou Ó vigiai Porque não Sabeis a hora Que até vi O grande rei Nosso Senhor Jesus falando Dos sinais Da sua vinda Disse que guerras E tremores Haviam de virem O que falou Hoje tudo Se cumpriu Ó meu irmão Jesus hoje Pode vir Não te descuides Vai buscar Deus sem demora Vamos depressa Pois o tempo Já chegou Ó vigiai Porque não Sabeis a hora Que até vi O grande rei Nosso Senhor João nos fez saber Em uma certa ocasião Amai-vos uns aos outros Esta é uma grande lição Tu dizes que ama Deus E não amas Teu irmão Pecaste contra ti E tua fé É em vão Eu quero Eu quero do amor Falar Eu quero do amor Falar É a mensagem Que nos falou Senhor Eu quero do amor Falar Amarei ao meu irmão Pra Deus eu poder amar Porque na mansão celeste Juntos vamos morar Posso até sacrificar O meu corpo e queimar Mas se não tiver O amor No céu Não posso entrar Eu quero do amor Falar Eu quero do amor Falar É a mensagem Que nos falou O Senhor Eu quero do amor Falar É vir no céu Jesus Há de aparecer Para arrebatar A todos que te acrerem Que a alegria será Pra nós dos servos seus Podemos morar Pra sempre Junto com Deus Eu quero ir Também Junto com Deus Morar Junto aos anjos E santos Quero também Ficar E lá Teremos Gozo e Satisfação Dando orçando Ao grande Deus Que nos deu A salvação Na vinda de Jesus Todos com perceber A falta de parentes E amigos seus E muito triste será Pra aquele que não creu Porque ele sofrerá O castigo seu Eu quero ir Também Junto com Deus Morar Junto aos anjos E santos Quero também Ficar E lá Teremos Gozo e Satisfação Dando orçando Ao grande Deus Que nos deu A salvação Ó jovens Congressistas Brasileiros Cantai Bem alto Esta canção Vós que Liberta Os sois herdeiros Da pátria celestial Nossa mansão Ó falar em Jesus Salvo o mundo inteiro É de ti Que eles vão ouvir Bem alto Levantai tua bandeira A Cristo Jesus Vamos servir Mocidade Mocidade A Cristo Vem te apresentar Mocidade Mocidade É assim Que a Cristo Servirá Mocidade Encorajada E altaneira Jesus Precisando Estar de ti Deixa aí Quebrar toda Barreira Nem mesmo O inimigo Vai impedir Lembrai Das nações Do mundo inteiro Dizem Pra Jesus Eu quero ir Condemando Alegria E presteza A Cristo Jesus Vamos servir Mocidade Mocidade A Cristo Vem te apresentar Mocidade Mocidade É assim Que a Cristo Servirás Mocidade Ao fim da tua Caveira Uma coroa De glória Receberás Guardando Tua fé Como em firmeza Em prol Das almas Trabalharem Muito gloriosos São os ternos Que proclamam As boas novas Do evangelho Do Senhor Pois a estes Cristo ajuda E muito ama Por servirem Como obreiros De valor Mocidade 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 A Cristo Vem te apresentar Mocidade Mocidade É assim Que a Cristo Servirás